E aí, tudo bem? Então, nesse vídeo, como eu falei nos áudios, eu vou te explicar o que é o articulador, o primeiro articulador vocal dessa série, tá bom? Então, esse articulador vocal é a nossa língua e ela é muito usada quando nós falamos ou cantamos para a formação das palavras. Mas o interessante é que, muitas e muitas vezes, a língua não está tão relaxada quanto ela deveria, tá ok? Isso prejudica em como você vai colocar a língua em determinados pontos para formar determinadas palavras ou até mesmo conseguir com que saia a determinada nota que você queira. Por exemplo, se você fizer um exercício simples, como falar a até u e depois de u até a, faz devagar e você vai perceber como a sua língua se movimenta através das vogais, para formar as vogais, tá? Se você fizer de uma forma bem articulada, assim, ó. A, E, I, O, U. E depois voltar U, O, I, E, A. Você vai perceber como a sua língua, ela se movimenta, tá bom? Um dos outros, um outro exercício muito feito com a língua também, né? Que eu utilizo muito com os meus alunos, é o seguinte, principalmente para aqueles alunos que têm dificuldade de fazer notas agudas, tá? O que que eu peço antes de chegar nessas notas agudas? Língua para fora. E é uma língua completamente para fora, tá? Por exemplo, deixa eu pegar uma escala aqui, tá? Eu vou pegar uma escala qualquer, mas você pode aplicar aí na tua música, tá bom? Vai fazer assim, ó. E aí tem gente que me pergunta, ah, mas para que fazer esse exercício com a língua para fora? Tem gente que acha que é muito estranho, enquanto a criança ri um monte. Enfim, mas por que é tão importante esse exercício para poder fazer as notas agudas, algumas notas agudas, tá? Por que que eu uso esse exercício? Olha só, a língua é um articulador vocal, como eu já falei para você, e esse articulador vocal está ligado, tá? Com todo o nosso trato vocal aqui dentro, e também está ligado com a nossa laringe. Portanto, quando eu coloco a língua para fora, a minha laringe, ela não sobe mais, ela estabiliza, porque ela fica parada. Ela precisa ficar parada, porque a língua está toda para fora, tá? Então, utilize esse exercício caso você tenha alguma dificuldade com as notas agudas, tá? Caso você tenha alguma dificuldade, e perceba, ou alguém já te falou, que a tua laringe sobe. Então, cante com a língua para fora, sempre de uma forma relaxada, tá? Então, deixa a língua para fora, não fica forçando para ela sair. Coloca a língua para fora e deixa, e canta. Sem forçar, sem colocar um volume alto, tá bom? Outro exercício bem legal, para você relaxar a tua língua, soltar a tua língua, é estalar a língua aqui no céu da boca, tá? Que é assim, ó. Você pode fazer umas 10 repetições, tá bom? Depois dá uma paradinha, faz mais um pouquinho. Não precisa fazer muito, se você fizer umas 10, 20, no máximo 15 repetições por dia, já está show, tá bom? Nem fazer tudo, não precisa fazer também tudo no mesmo tempo, tá? Você pode fazer um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, ou só 10 repetições durante a manhã, tá bom? O importante é você articular a tua língua. Procura dar mais atenção para isso, tá bom? Porque você vai ver como é importante você ter uma língua bem relaxada para poder conseguir cantar cada vez melhor, tá bom? Então, até mais. Te vejo amanhã.